A professora Sofia usa com frequência os manuais digitais, mas sente que os múltiplos formatos existentes dificultam o seu trabalho. E é pensar nisto que a Escola Virtual e a Porto Editora apresentam agora a solução que tanto espera. Tudo em um são assim os novos manuais interativos da Porto Editora para 2023. Todas as funcionalidades estão agora reunidas num único livro e num único local e formato. Vamos descobri-lo? Os professores e os alunos têm agora disponível um livro realmente interativo que permite reproduzir vídeos, áudios e atividades de forma integrada, tal como se estes estivessem dentro das páginas. Os múltiplos recursos podem também ser reproduzidos num painel lateral, mantendo a página do manual visível. ou numa janela redimensionada e arrastável que permite posicionar o recurso no ecrã para uma melhor apresentação em sala de aula. Pode também colocar o recurso em modo de ecrã total e, deste modo, tirar o máximo partido nos momentos de projeção. Para se ajustar melhor às realidades de todos os alunos da turma, os áudios apresentam várias velocidades e os vídeos contêm legendas. Todos os exercícios do manual estão disponíveis em formato interativo. Na versão do professor, os exercícios apresentam um botão para aceder e projetar as soluções, passo a passo ou todas em simultâneo. Na versão do aluno, as soluções não estão disponíveis, mas estes podem verificar as respostas dadas e todos os resultados são também automaticamente guardados. Graças à nova funcionalidade de cópia de texto, a professora Sofia pode também selecionar e copiar rapidamente blocos de texto do seu manual. Outra novidade muito aguardada diz respeito às notas. Agora, as notas criadas podem ficar abertas na página e ser reposicionadas onde quiser ou minimizadas. Pode também acrescentar notas diretamente no caderno de notas sem ter de as associar a uma página. Para tal, basta adicionar uma nota diretamente no caderno de notas. Por fim, professores e alunos podem rapidamente exportar para PDF as suas notas personalizadas. Os novos manuais interativos incluem dicionários totalmente integrados. Basta selecionar uma palavra e a sua definição ou tradução, no caso das línguas estrangeiras, e é automaticamente apresentada. As novidades estendem-se também à área das ferramentas. As novas ferramentas, réguas, quadro, transferidor e calculadora vêm enriquecer as opções disponíveis. Foi também melhorado o contexto de uso. Por exemplo, usando o sorteador de alunos para envolver a turma na resolução de exercícios. Mas não ficamos por aqui. Para facilitar a escrita na página, a espessura da caneta foi reduzida e o número de cores disponíveis mais alargado. Faça como a professora Sofia e tire partido do novo manual interativo. O meu nome é Aida Santos e sou autora do projeto Think Up 12, juntamente com a Cristina Batista, a Joana Coutinho e a Susana Espírito Santo. Vamos, de seguida, apresentar este novo projeto que poderá ser utilizado quer como manual físico, quer como manual interativo, na escola virtual, através do seu computador, tablet ou smartphone. O projeto é composto pelo manual, que inclui o Your English, pelo workbook e Mind the Map, e, obviamente, pelos recursos digitais da escola virtual. Estes componentes podem ser utilizados pelo professor e pelo aluno. Por sua vez, o Teacher's Resource Feed e os Speaking Cards são componentes deste projeto, mas são exclusivos do professor. Os recursos digitais da escola virtual ajudam-no a diversificar as suas aulas, tornando-as mais cativantes e apelativas através de animações de texto, atividades de speech recognition, tutoriais de speaking, writing e grammar, speak like a native instacultures, speaking teleprompter para a produção oral, os quiz EV para exercícios de vocabulário e gramática, os escape rooms para a revisão da matéria, vídeos e músicas atuais e, ainda, o test generator. Para além destes recursos, o projeto apresenta novas funcionalidades, nomeadamente a área de projeto escola virtual, QR codes, dicionários e infopédia, o caderno de notas digital e, ainda, exercícios interativos com projeção de soluções, por exercício ou por linha, como preferir. O projeto ThinkUp 12 foi minuciosamente elaborado para desenvolver todas as skills e implementar as exigências legislativas curriculares, nomeadamente as aprendizagens essenciais, o PASEU e fomentar o nível de proficiência dos alunos que frequentam o 12º ano de escolaridade. O ThinkUp divide-se em quatro módulos, English Everywhere, All We Need Is Humanity, Global Citizens e The Power of Artivism. Cada módulo incorpora duas unidades curtas, o que permite a flexibilização da planificação, por períodos ou por semestres. Após estes quatro módulos, surge a Extensive Reading ou Extensive Listening com a didatização do discurso I Have a Dream, de Martin Luther King, que poderá ser abordado juntamente com algumas das unidades trabalhadas. Para exemplificar como este manual pode facilitar a sua prática letiva, escolhemos a unidade 5, Citizens in a Democratic World, do módulo 3, Global Citizens. Todas as unidades do manual iniciam com um login, que pode ser uma canção, um podcast, um pequeno vídeo ou, como no caso da unidade 5, um recurso áudio. Neste caso em concreto, um discurso de Barack Obama sobre a democracia. O login pretende ser a ponte entre os conhecimentos prévios dos alunos e os conhecimentos que irão apreender na unidade. Aqui é lançado um desafio, Dare to Share, que permitirá ao aluno desenvolver a sua autonomia e espírito crítico. Como pode verificar, encontra na banda lateral do manual informação sobre os recursos a utilizar no manual interativo e o respectivo QR Code, que se torna imprescindível para um acesso mais célebre a cada recurso. Os domínios de Listening e Watching são fundamentais no projeto ThinkUp. Por esse motivo, surgem ao longo de todo o manual. A rubrica About fornece informação pertinente que permite desenvolver o perfil do aluno culto, informado e conhecedor. A rubrica Find Out More pretende que o aluno se torne indagador, investigador e questionador, explorando aspectos importantes das temáticas abordadas. O domínio de Reading incorpora duas funcionalidades incríveis. No manual interativo, a Infopédia encontra-se sempre à distância de um clique, disponibilizando dicionários que auxiliam com o significado de todas as palavras do manual. O aluno poderá utilizar a Infopédia quer para exercícios do vocabulário, quer para a interpretação dos textos escritos. As Text Animations auxiliam o aluno na compreensão escrita através de imagens, do áudio e de legendas que permitem uma interação completa com o texto. Veja agora um excerto. No seguimento da leitura do texto, encontra em todas as unidades a rubrica No Word is an Island, a qual propõe exercícios com phrasal verbs, idioms e slang words em contexto. Associada a esta rubrica, poderá usar o recurso Speak Like a Native, disponível no manual interativo. Veja agora um exemplo. Oh, meu irmão me matou! Ele nunca pariu. Sempre sentiu a energia, aquele outro. Sério? Eu pensava que ele estava bastante calmo. Não! Ele se apresenta a minha mãe, super energético. O que? seu irmão é responsável por sua mãe? Não é o outro caminho? O que você está falando? Eu disse que meu irmão takes after minha mãe, não que ele se apresenta de minha mãe. A take after significa ser similar a alguém em aparência ou character, especialmente a família. Got it? Em este caso, meu irmão é só como minha mãe, sempre fresco como a daisy. Oh, agora eu vejo. Então, isso significa que eu tomo depois do meu pai, sempre calmo como um milpond. A nível gramatical, o ThinkUp explica os conteúdos com simplicidade e clareza e propõe exercícios diversificados que podem ser complementados com os exercícios do Your English que se encontra no final do manual. O Your English propõe três exercícios com graus de dificuldade diferenciados para cada conteúdo para suprir as necessidades dos alunos que apresentam mais dificuldades e dos fast finishers. Os conteúdos gramaticais são sempre acompanhados por um vídeo explicativo e por um quiz EV que pode ser jogado em modo de projeção para usar na sala de aula sem cartões nem dispositivos, em modo de tarefa e desafio para enviar como TPC, por exemplo, ou em modo convidado sem conta EV. Veja agora um quiz EV para se perceber da sua relevância. Para trabalhar o vocabulário terá ao seu dispor uma ferramenta interessante, a Speech Recognition, que poderá ser realizada pelo aluno na aula ou em casa. O seu objetivo é melhorar a sua pronúncia, fluência e a intuação. Mas há mais. As EV Stories ou Instacultures permitem alargar os horizontes dos alunos a nível cultural e fazer uma analogia com a sua própria vivência quotidiana. Vamos tomar um sneak peek! O ThinkUp 12 oferece várias tipologias de Speaking, neste caso, em concreto, um Socratic Seminar. O aluno encontrará ajuda a suplementar no Mind Map, no qual se propõem diversas atividades de Speaking. Para além disso, estará disponível um conjunto de Speaking Cards para que possa dinamizar a sua aula ou avaliar esta skill. Adicionalmente, e como ferramenta auxiliar do aluno, o ThinkUp 12 fornece um Speaking Teleprompter que facilita a preparação e apresentação das atividades de produção oral. O ThinkUp 12 promove o lumínio da escrita através de atividades de produção de vários tipos de texto, neste caso, um essay. Os tutoriais em vídeo apoiam os exercícios de produção escrita. O aluno encontrará igualmente ajuda no Mind Map, no qual contará com exercícios complementares e a explicação passo a passo sobre como estruturar cada tipologia textual. A unidade culmina com a rubrica Know Your World que pode ser um quiz ou um DAC. No final, a rubrica Feed for Thought pretende que o aluno aplique os conhecimentos adequados adquiritos utilizando a sua criatividade de espírito crítico. Nas unidades 2 e 6 do manual encontrará propostas de projetos. O manual interativo da Porta Editora coloca ao dispor do aluno a área de projetos de escola virtual que disponibiliza projetos integralmente desenvolvidos e o auxiliará passo a passo na execução de cada projeto. Como o próprio nome indica, a rubrica Creative Writing pretende que os alunos desenvolvam a sua escrita de uma maneira livre, criativa e espontânea. Tem como objetivo principal exercitar a fluidez e a expressão escrita dos alunos bem como desenvolver o seu gosto pela escrita dando asas à imaginação. Todas as unidades do ThinkUp 12 oferecem a secção Teach or Switch que poderá utilizar para substituir partes ou expandir cada unidade o que promove a possibilidade de escolha e de diferenciação pedagógica. A revisão no final de cada unidade é fundamental para a autorregulação do aluno e verificação das aprendizagens pelo professor. Esta revisão está associada a um escape room que os alunos terão imenso prazer em resolver. Veja um pequeno excerto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vocabulary, Language in Use, Watching, Reading. Estas competências estão organizadas de forma que a atividade anterior auxilie a que se realiza a seguir. Desta forma, vamos fornecendo aos alunos o input necessário para que encarem as atividades de produção escrita e oral com confiança e competência. Os textos foram cuidadosamente selecionados e adaptados para corresponderem ao gosto e necessidade dos alunos. Notem que todos os textos são acompanhados de um PowerPoint com uma atividade de pre-reading para motivar e preparar a leitura do texto. Além disso, todos os textos têm animação e áudios com diferentes velocidades. Não esquecer que todos os textos orais, as canções e os vídeos são atuais e de conteúdo relevante para o ensino profissional. Demos especial atenção às atividades de produção e interação oral e escrita, selecionando contextos adequados para a vertente profissional e estruturando-as em etapas para facilitar o desempenho e a aquisição de competências dos alunos. Cada submódulo termina com uma atividade lúdica para motivar e introduzir um momento diferente na aula e uma atividade de revisão que permita aos alunos verificar o seu progresso. Todas estas páginas de revisão do submódulo podem ser realizadas também em formato digital, num quiz EV. Já no fim do módulo, temos sempre um projeto sugerido que oferece a possibilidade de trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Partindo de factos e de um exemplo, os alunos são convidados a explorar problemas reais e possíveis soluções. A nova área de projeto Escola Virtual facilita a implementação destes projetos, guiando todos os passos de alunos e professores. No final de cada módulo é proposto um teste formativo completo, Listening, Reading, Language News e Writing, que ajuda os alunos a prepararem o momento de avaliação. Agora já viu como o módulo funciona? Mas e quando temos alunos de um determinado curso? O que fazer para os motivar para a aprendizagem do inglês e abordar algo na sua área profissional? Por vezes, é difícil motivar os alunos do ensino profissional devido à especificidade das suas áreas de estudo. E então o que fazer? Like a Pro tem a solução. Incluímos um manual inteiramente dedicado às diversas profissões. English for Specific Purposes, também disponível em formato digital para os alunos. Este manual foi preparado para trabalhar a componente mais técnicas dos cursos profissionais. Inclui atividades de Vocabulary, Listening, Reading, Speaking and Writing. São fichas sobre 12 áreas específicas cuidadosamente selecionadas, como por exemplo turismo, mecânica e eletricidade, vendas, tecnologias de informação. Para melhor preparar os alunos para os seus estágios e para a sua futura profissão. Este manual tem igualmente uma componente digital, isto é, áudios, animações de texto, imagens interativas, apresentações em PowerPoint e vídeos. Começamos este livro com o aspecto transversal, os números, em todas as suas vertentes. Cada área inclui exercícios específicos para a prática das diversas competências devidamente contextualizadas, para que os alunos adquiram mais vocabulário e o apliquem em situações reais. Cada área tem também disponíveis vídeos extra relacionados com a temática que o professor pode explorar com os alunos. No final, o professor tem disponível todos os transcripts do livro. Como podem ver, o English for Specific Purposes foi pensado para melhor preparar os alunos nas suas diferentes áreas, proporcionando-os uma maior prática da língua em contexto de trabalho. Agora que já conhecem o manual English for Specific Purposes, vamos conhecer os materiais digitais que temos ao nosso dispor? Os recursos digitais vieram para ficar e cada vez mais precisamos deles. Pois bem, para sabermos rapidamente quais os materiais disponíveis, podemos ir ao Teacher's File e temos uma lista com todos os recursos digitais disponíveis no projeto. É só consultar. Reparem que esta lista está dividida por módulos para ser mais fácil a sua consulta. Os recursos digitais disponíveis são áudios em duas velocidades, apresentações em PowerPoint, animações de texto, vídeos, tutoriais de grammar, speaking e writing, entre outros. Temos acesso a todos estes recursos diretamente no nosso manual interativo na escola virtual. Basta entrar no manual e aqui em baixo vemos os recursos divididos pelos módulos do manual. Todos estes recursos estão igualmente em cada página do manual interativo, ou seja, em contexto. Por exemplo, nas páginas de listening, temos acesso não apenas ao áudio em duas velocidades, mas também a um PowerPoint com a transcrição áudio para podermos projetar e usar para trabalhar a leitura, por exemplo. Mas temos uma grande novidade este ano. Não sei se já repararam, nos QR Codes. Pois, estes QR Codes permitem ao professor e aos alunos ter acesso imediato no telemóvel, não apenas aos áudios, mas também às animações de texto e vídeos que estão no manual. Esta ferramenta torna-se muito útil para incentivar a autonomia dos nossos alunos. Quanto às páginas de reading, na vertente digital, temos sempre um PowerPoint, que podemos usar como pre-reading, o áudio do texto em duas velocidades, a animação do texto para ser mais motivadora à leitura e compreensão do mesmo, e muitas vezes temos vários vídeos associados ao texto. Vamos ver um exemplo. Nas páginas dedicadas à Language News, faz-se uma breve revisão de gramática em contexto, sempre com um PowerPoint de explicação e exercícios. Se precisarmos de consolidar melhor a matéria, temos no final do manual o workbook com vídeos explicativos, jogos digitais e muitos exercícios. Tudo o que os alunos precisam para praticarem a gramática de acordo com as suas necessidades. Relembro que todos os exercícios do manual são interativos e as soluções podem ser mostradas a linha a linha ou para todo o exercício de uma só vez. As páginas de produção escrita são acompanhadas de um Writing Skills Tutorial. Basta clicarmos neste ícone para ajudarmos os nossos alunos na sua produção escrita. Imagine you want to write a story about that time you solved a world challenge and saved everybody. How do you go about doing that? There are some things you need to pay attention to when you are creating a story. The first one is the setting. Start by defining the time and the place of your story and by introducing your characters. Say who the hero is and start with something like I was a young student from a small town in rural India passionate about science. Then, the plot and the challenge. Here is where you tell the reader what happened the sequence of events and what was the problem. That is, what the hero needs to overcome. Nas páginas de produção oral temos ao nosso expor um Speaking Skills Tutorial muito útil e prático e uma ferramenta incrível que permite guiar passo a passo cada atividade de produção oral dos nossos alunos o Speaking Teleprompter. Na página de revisão de cada sub-módulo há um Quiz EV que consiste no formato de jogo digital dos exercícios da respectiva página. Como podemos ver a parte digital é muito rica e variada e podemos ainda referir a ferramenta de Speech Recognition associada às páginas de vocabulário o Test Generator para criar versões e novos testes de forma fácil e rápida ou as imagens interativas do English for Specific Purposes. As novidades são muitas. Nesta era digital recursos não nos faltarão com certeza. E como podemos recuperar as faltas e módulos sem aproveitamento sem que tal nos ocupe muito tempo a preparar? O nosso projeto tem a solução ideal. Recuperar faltas e módulos dos alunos é sempre uma tarefa difícil pois requer a preparação de vários materiais por parte do professor. Decidimos facilitar esta tarefa. O Like a Pro inclui um conjunto de materiais especificamente dedicados à recuperação de faltas e módulos com atividades de use of language listening, reading, speaking e writing. Disponibilizamos os documentos necessários e de fácil preenchimento para a evidência da realização dos momentos de recuperação. Cada recuperação de faltas ou módulos está dividida por domínios compreensão oral e escrita interação oral e escrita produção oral e escrita e uso da língua cada um com a cotação de 20 valores podendo o professor escolher quais os domínios a recuperar. E já que falamos em recuperação por que não conhecer a nossa proposta para avaliação? Avaliar, dar notas, mostrar evidências uma preocupação constante. Não temos de nos preocupar mais. Todo o material necessário a esta tarefa está disponível no projeto Like a Pro. Primeiro, na secção de avaliação do Teacher's File temos ao nosso dispor os critérios específicos de avaliação para cada módulo. Relativamente aos testes, disponibilizamos um teste final por módulo com matriz e semelhantes ao exame nacional. Pois pretendemos preparar os alunos para esse momento. Part A, Listening. Part B, Use of English and Reading. Part C, Written Interaction and Production. Part D, Speaking. No final, disponibilizamos soluções e rúbricas de avaliação. Mas disponibilizamos também propostas de avaliação por domínios ou microavaliações. Ou seja, podemos ter diferentes momentos mais curtos de avaliação. Vocabulary, Listening, Reading, Language in Use, Writing e Speaking. As rubricas de avaliação também são essenciais. Por isso, incluímos rubricas para todos os momentos de produção oral e escrita. Por exemplo, para avaliar Speaking, propomos rubricas de Show and Tell ou de Debate. Para avaliar Writing, temos, por exemplo, an Email ou an Argumentative Essay. A avaliação do trabalho de projeto com rubricas está também incluída, claro. Agora, uma novidade. Temos nesta secção de avaliação uma checklist com sugestões de medidas universais de apoio à educação inclusiva que poderão apoiar as nossas decisões quanto à avaliação. Uma sala de aula inclusiva é o que todos nós pretendemos, certo? Pois bem, o nosso projeto tem algumas sugestões. Ter uma sala de aula inclusiva é muito importante, mas para isso é preciso ter material específico para o efeito e muitas vezes não há tempo para preparar tudo. Por esta razão, criamos a secção Inclusive Teaching que inclui um conjunto de fichas divididas por módulos, cada um com várias fichas de trabalho para praticar Vocabulary, Language and Use, Listening, Speaking, Reading e Writing. Agora, o que fizemos foi criar cada uma destas fichas com três níveis de dificuldade. Easy, com exercícios de escolha múltipla e respostas simplificadas, Pre-Intermediate, para alunos com menos dificuldade, Intermediate, para alunos com um bom nível de inglês. Qualquer uma destas fichas pode ser adaptada e usada com material de avaliação, pois estão divididas por skills e enquadradas em cada módulo. E já que falamos em apoiar os alunos, por que não trabalhar as skills essenciais de inglês enquanto se abordam em projetos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas determinam metas que todos devemos ajustar a alcançar por um planeta melhor. Por isso, entendemos ser tão importante incutir nos nossos alunos valores e princípios de cidadania enquanto trabalham as skills essenciais para a comunicação em inglês. No final de cada módulo, propomos a realização de um projeto alicerçado num dos ODSs e devidamente integrado na temática do módulo. Damos exemplos de projetos reais para motivar os alunos a construírem o seu próprio projeto. Mas qual o papel do professor durante a realização de um projeto? Cientes das dificuldades em implementar projetos multidisciplinares pelos mais variados fatores, procuramos apoiar o professor com a informação relevante suportada por projetos já implementados para melhor compreensão. Assim, no Teacher's File surge a secção Project Work com informação sobre os ODSs, as soft skills que os nossos alunos devem adquirir para melhor se prepararem para o mercado de trabalho e como estas se podem integrar num projeto que pode ser disciplinar ou interdisciplinar. E para que o professor se sinta apoiado para começar o seu projeto com os alunos, sugerimos uma metodologia e um conjunto de estratégias já testadas por nós com sucesso. No fundo, é um guião ou uma viagem pelas diferentes fases de um projeto que pode ter e o papel que os professores e alunos nele desempenham. E porque a questão certa no momento certo pode fazer a diferença, sugerimos um conjunto de verbos úteis em cada fase do projeto. Mas não nos ficamos pela teoria. Para vos mostrar que nada é impossível, decidimos mostrar um projeto implementado de acordo com esta metodologia que teve e continua a ter o impacto global. A Grelha Resumo do projeto ajudou o professor a entender as questões colocadas e o trabalho desenvolvido pelos alunos. Propomos outros três projetos para os três modos do manual, seguindo a mesma metodologia e organizados na Grelha Resumo para uma leitura mais fácil. E para tornar todo o processo mais simples, temos ao nosso dispor a ferramenta digital Área de Projetos Escola Virtual, já que os projetos totalmente desenvolvidos para guiar professores e alunos etapa a etapa. Temos a certeza que desse lado surgirão projetos impactantes para os alunos e para a comunidade escolar. Não há turma que não pergunte quando poderão assistir a um vídeo ou ouvir uma música. No manual Like a Pro, as canções vão surgindo quer nos módulos, quer no workbook, que está no final do manual. No final do workbook, há uma secção dedicada a canções, uma por módulo. E claro, também os filmes e séries são um meio interessante e motivador para a aprendizagem da língua. Por isso, ao longo de cada módulo, surgem vários vídeos e trailers que poderão ser trabalhados tendo em conta a temática abordada em cada página. Há páginas de writing com vídeos, páginas de reading em que a propósito da leitura do texto se trabalha um vídeo, páginas de listening em que depois de se trabalhar a compreensão oral podemos mostrar um vídeo para aprofundar a temática de uma forma mais dinâmica e realista. Além dos filmes disponibilizados no manual, selecionamos outros seis filmes para a secção Watching Activities do Teacher's File, que, pelo seu enredo, irão motivar os alunos para as atividades que propomos. Privilegiamos histórias reais porque os alunos se relacionam melhor com as personagens e o contexto. Para o módulo 1, selecionamos The Founder, cuja história verídica é interessante para todos e que se adequa em termos técnicos às áreas de gestão, comércio, secretariado, contabilidade, vendas ou marketing. E The Pursuit of Happiness, que aborda a temática do mundo do trabalho. No módulo 2, Tide Lassow e as suas aventuras linguísticas por terras britânicas, baseado numa história real. E Granada Knights e as aventuras e dificuldades de estudantes internacionais de Erasmus. Por fim, no módulo 3, propomos a história emocionante de The Boy Who Harnessed the Wind, que se adequa ao trabalho de projeto proposto. E Ad Astra, que mostra o mundo no futuro. São propostas que vão ao encontro das temáticas dos módulos, com exercícios variados, que poderão ser trabalhados pelos alunos para desenvolver a sua compreensão oral. Estamos quase a terminar. Mas antes, por que não conhecer melhor o apoio que temos para o professor? O projeto Like a Pro foi pensado para ser prático e muito completo. Por isso, para nós, o apoio ao professor é essencial. Em primeiro lugar, no manual em papel, o professor tem acesso, na banda lateral, às soluções, sugestões e recursos associados a cada página. Anexo ao manual em papel, o professor encontra o ProHelp, onde pode consultar não só as aprendizagens essenciais, como todas as transcrições áudio e sugestões de projetos para cada módulo. Todos os recursos sugeridos na banda de professores estão acessíveis em cada página do manual interativo. Por exemplo, um PowerPoint pre-reading, uma ficha extra de trabalho em Word, um tutorial de escrita em formato vídeo, ou ainda um quiz a ver, um jogo, uma animação de texto, um áudio, um vídeo, uma atividade de speech recognition, entre outros. Tudo pensado para facilitar o trabalho a realizar diariamente. Para além do manual do English for Specific Purposes, não podemos deixar de referir o Teacher's File. O Teacher's File inclui toda a ajuda necessária para o dia-a-dia ao nível da planificação do ano letivo e das aulas. Propomos uma sugestão de planificação anual, planificações por módulo, planificações das aulas, planificação do projeto de promoção e educação para a saúde e também sugestões de projetos de cidadania. Tudo isto em papel na capa de ergolas para podermos consultar e em Word no manual interativo para podermos editar. O Teacher's File inclui ainda todos os documentos necessários à avaliação e ao ensino inclusivo. O manual Like a Pro foi concebido de raiz com materiais atualizados, diversificados e adaptados às turmas mais heterogéneas. Temos a certeza de que estes recursos farão a diferença no processo de ensino-aprendizagem. Permitirá aos alunos desenvolverem as suas competências linguísticas ao ritmo de cada um enquanto os prepara para as exigências do mercado de trabalho. Mais, permitirá aos professores poupar tempo precioso na preparação das suas aulas e na recuperação de aprendizagens. Analisem os materiais que aqui vos mostramos e verão que foram cuidadosamente elaborados, quer do ponto de vista gráfico para se tornarem apelativos, mas também do ponto de vista pedagógico, para que os nossos alunos tenham sucesso na aprendizagem. A nossa maior certeza é de que construímos um projeto onde os alunos aprenderão inglês Like a Pro.